Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 7 milhões e meio de inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. O número foi divulgado nesta tarde pelo Ministério da Educação, que confirmou a aplicação das provas nos dias 5 e 12 de novembro. Quem solicitou a gratuidade no pagamento da taxa de inscrição e teve o pedido negado, pode recorrer dessa decisão até o dia 25 de junho. Mais informações no site do Enem. E o governo quer ampliar a oferta de custos à distância. Para isso foi criada uma nova regulamentação. Mas atenção, a expansão dos cursos vai depender de indicadores de qualidade das instituições. Com o tempo disputado entre o trabalho, a maternidade e as obrigações domésticas, Helena viu na Educação à Distância o melhor caminho para o curso superior. Decisão que exigiu disciplina, organização e quebra de preconceitos. Os alunos que participam dos fóruns, que estão fazendo faculdade à distância, porque querem mesmo estudar, precisam estudar, e de repente acreditaram numa outra proposta, que é esse ensino à distância. Cada vez mais estudantes estão optando por fazer um curso superior fora das quatro paredes de uma sala de aula. O Censo da Educação Superior, feito pelo INEP, mostra que a oferta de cursos à distância cresce 10% ao ano desde 2010. E o número de alunos matriculados nesta modalidade cresceu 50% de 2010 para 2015. Agora o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância, ampliando possibilidades e facilitando o caminho para que mais cursos sejam oferecidos. As instituições agora estarão mais independentes para criar os seus polos e ao mesmo tempo ofertar a educação à distância em locais que não existem. Entre as principais mudanças trazidas pelo decreto, está a permissão para que as instituições de ensino superior montem polos EAD sem a necessidade de autorização específica do Ministério da Educação. As instituições também poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem precisar oferecer simultaneamente cursos presenciais. Zelie está à frente da diretoria de ensino à distância de um centro universitário de Brasília. A instituição tem 2 mil alunos na EAD e 15 mil estudantes que fazem o curso presencial. Com o decreto do MEC, ela acredita que mais pessoas terão acesso à educação superior pelo caminho do ensino à distância. Inclusive, ele credencia as instituições federais por 5 anos. Então, as instituições federais estão tendo agora também a oportunidade de ofertar cursos na modalidade à distância. Ainda sobre educação, mais de 575 mil estudantes já se inscreveram para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O estudante pode concorrer em até duas opções de curso e as inscrições vão até a próxima quinta-feira. Depois de concluir o ensino médio na rede pública de ensino, numa cidade do interior de Goiás, Lucas fez o exame nacional do ensino médio e conseguiu a melhor nota da escola. Nesse momento, ele percebeu que o sonho de ser médico estava cada vez mais perto. No primeiro SISU, infelizmente, eu fiquei por muito pouco, por duas vagas. E estou na esperança de ser chamado na segunda chamada. A medicina, que é o grande desejo do Lucas, pode estar apenas um clique. É que hoje ele fez a inscrição do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem para que estudantes tenham acesso a vagas em universidades públicas. Com uma rotina de mais de 12 horas de estudo por dia, o Lucas garante que vai valer a pena o esforço. Eu bati na trave uma vez, duas vezes e entrei no cursinho. E aqui eu comecei a focar totalmente, integral ao objetivo, entrar em medicina. As inscrições do SISU vão até o dia 1º de junho e só podem ser feitas pela internet em sisu.mec.gov.br. Podem participar da seleção estudantes que tenham feito o Enem e que não zeraram a redação. O resultado vai ser divulgado no dia 5 de junho. Na última edição do SISU, em janeiro de 2017, foram disponibilizadas quase 240 mil vagas em 131 instituições de ensino. E o Lucas está confiante de que a sua vocação de cuidar das pessoas agora vai se tornar realidade. É um sonho antigo. Eu sempre quis fazer medicina e eu acho que é vocação mesmo, sabe? E as notas de corte do SISU começaram a ser divulgadas hoje. Elas são calculadas diariamente com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos para um curso. A chamada nota de corte é a menor nota exigida para o candidato ficar entre aqueles potencialmente selecionados. O novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, toma posse amanhã, quarta-feira, em substituição ao deputado federal Osmar Serralho. Em nota enviada à imprensa nesta tarde, o presidente Michel Temer agradece o empenho e dedicação de Serralho durante a gestão no Ministério. A nota diz ainda que o secretário-executivo Wagner Rosário fica interinamente no Ministério da Transparência e da Controladoria Geral da União. 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. O Brasil registra avanços importantes no combate a esse vício. Atualmente, de acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, apenas 10% dos brasileiros fumam. Em 1989, esse percentual era de 35%. E o Sistema Único de Saúde tem tratamento específico para quem quer parar de fumar e adotar hábitos mais saudáveis. Há três meses, Cassiano está sem fumar. Ele conta que já é a quarta tentativa de largar o vício iniciado há 12 anos. Minha mãe fumava, meus tios fumavam e amigos em volta também. E eu comecei a beber um pouco cedo e influenciou muito com o cigarro, o conjunto bebida e cigarro. Para deixar o cigarro, Cassiano procurou ajuda no Sistema Único de Saúde. Ele agora faz parte de um grupo e recebe apoio médico e psicológico. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde. Quando o paciente chega aqui no serviço, a gente faz uma triagem inicial com esse paciente, avaliando o grau de dependência, a gente avalia a motivação do paciente, grau de depressão, ansiedade e outras comorbidades clínicas e psiquiátricas que vão interferir no tratamento dele. E a gente insere esse paciente no grupo se for da vontade dele. Então, é um programa que o paciente tem que querer participar. Graças às ações desenvolvidas no Brasil, avanços importantes ocorreram nas últimas décadas. Se em 1989, 35% da população fumava, atualmente essa proporção não ultrapassa os 10%. Mas a guerra contra o tabaco ainda está longe do fim. Mais de um bilhão de pessoas são fumantes em todo o mundo. São seis milhões de mortes relacionadas ao tabaco por ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável, sendo responsável por 85% dos óbitos por doença pulmonar crônica, como bronquite e enfisema, além de câncer de pulmão. O indivíduo fumando está propenso a adquirir 55 doenças diferentes no organismo. Não há um órgão que esteja livre de adquirir uma doença causada pelo hábito de fumar. Mesmo ainda sentindo efeitos do tabaco, Cassiano já colhe frutos de uma vida mais saudável. Eu tinha muita insônia, eu era muito nervoso, eu era tenso, não me alimentava direito, não me exercitava, então eu voltei a fazer tudo o que eu gostava devido a largar o cigarro. Só uma correção sobre os inscritos confirmados no Enem. O número é de 6.135.418. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto